Ele surgiu como um grande zagueiro no Botafogo, foi campeão carioca e rapidamente negociado com o futebol europeu. Vestiu a camisa do São Paulo e também da seleção brasileira, mas sua vida mudou completamente do rumo que ele esperava. Mas afinal, que fim levou Dória? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, sem mais enrolação, roda o vídeo. Matheus Dória Macedo, mais conhecido apenas como Dória, nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em novembro de 1994. Poucos sabem, mas o Dória era jogador de futsal, e depois de arrebentar numa liga regional, ainda na base, ele recebeu um convite pra um teste no Grêmio, mas uma lesão acabou atrapalhando os planos do jogador. Ainda assim, a sementinha foi plantada, e ele queria jogar como profissional no futebol de campo. E foi assim que em 2009, com 14 anos, ele chegou ao Botafogo, e no clube se tornou uma das maiores promessas da categoria de base, com seu estilo sério e, claro, muita qualidade no jogo também. Foi inclusive um dos destaques da Copa São Paulo de 2012, e por isso mesmo, nesse ano ele já estreou entre os profissionais. A excelente temporada de 2012 ainda teria mais surpresas positivas pro zagueirão, que em dezembro seria convocado pra Seleção Brasileira de Futebol Sub-20, junto com outros jovens jogadores do Botafogo, o Bruno Mendes e o Jadson, pra disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2013. Nessa época, o gigante italiano, a Juventus, queria a contratação do zagueiro Dória. Na temporada de 2013, ele confirmou sua plena titularidade no Botafogo. Junto com o companheiro de zaga, o Bolívar, acabou ganhando o Campeonato Estadual de forma antecipada, pelo fato de ter ganhado a Taça Rio e a Guanabara, e no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu classificar, junto com o resto do elenco do Botafogo, o time pra Libertadores, depois de 17 anos que o fogão não comparecia no torneio continental. É claro que com tal desempenho, ele acabou chamando a atenção de clubes europeus mais uma vez, e o Botafogo acabou negociando o zagueiro com o Olympique Marcelo. Por cerca de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros num zagueiro em 2014 era muita grana, mas pela bola que ele estava jogando, ele valia e muito. No time francês, o Dória, no entanto, não rendeu o esperado não. Ele não conseguia se firmar e acabou se tornando uma decepção para os torcedores franceses. Foi emprestado ao São Paulo em 2015, onde fez algumas boas partidas. Também foi emprestado para o Granada, da Espanha, mas não conseguiu mais uma vez se firmar na Europa, mesmo depois de não jogar num clube da Turquia, onde enfim, tudo também deu errado para o Dória. Para muitos, o Dória tinha fracassado e não teria mais espaço no futebol de alto nível. Torcedores rivais do Botafogo tripudiavam com a joia revelada pelo Glorioso, como se ele fosse uma enganação completa. Mas o Dória estava trabalhando duro, é meu amigo, para dar a volta por cima e calar todos aqueles que desejavam ou riam pelo seu insucesso. Em 2018, ele acertou com o Santos Laguna do México e pouco a pouco foi ganhando seu espaço. E para aqueles que riram do Dória, a verdade ficou dura demais. O jogador se tornou um dos melhores zagueiros do México. E na temporada passada, ele foi eleito o melhor zagueiro atuando no país. Isso mesmo, e claro que isso acabou gerando ótimos desdrobamentos para o zagueiro. O Dória foi convidado para iniciar o processo de naturalização para se tornar um cidadão mexicano e defender a seleção mexicana na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tá brincando, é? Já que ele, apesar de disputar amistosos e torneios apenas pelas categorias de base com a seleção brasileira, ele ainda pode defender outra seleção no futebol profissional. Isso mesmo, o cara tá apto pra ir pra lá. Ele não foi falar que gostava de chiquititas e chaves, nada disso. O Dória tá perto de completar 5 anos no país e tá empolgado com a possibilidade. Já projeta, inclusive, ir pra Copa do Mundo pelo México. Mesmo sabendo que não vai ser possível nessa Copa do Mundo no Qatar, ao que tudo indica. Ele projeta conseguir isso na Copa do Mundo de 2026, quando ele já vai estar com 31 anos. Apesar de saber que é difícil acontecer isso, em 2022, dá uma pequena chance do Dória estar com a seleção. Mas isso só aconteceria se, enfim, a burocracia ajudasse um pouco, já que é um processo bem trabalhoso. E também o técnico tivesse vontade de convocar o Dória, já que ele não participou do ciclo pré-Copa do Mundo. E quando tudo estiver pronto, pode ser que seja faltando já um mês pra Copa. Bom, é difícil, mas é possível. De qualquer forma, o Dória já deu início a papelada e pode ser que na próxima Copa ele já esteja com a seleção do México. Com apenas 27 anos, o Dória segue fazendo história e chegando onde poucos jogadores conseguiram. E se tem alguém que ria do Dória, bom, com certeza ele hoje tá caladinho. O zagueirão deu a volta por cima. Mas e você, sabia que o Dória tava no México e pertinho de trocar de seleção? Pois é, o zagueirão teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo e quanto a mim você sabe, né? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!